A CIDADE NO BRASIL Olá! Olá! Vamos fazer o 2 lá para casa Mais uma vez mais um vídeo aqui nesta vela de fortaleza que estamos na nossa vila de Zizindra e o nosso grupo hoje é constituido por 4 elementos maravilhosos, somos os 4 fantásticos não é? Que é Olá! Olá! E a Susana? Então, o nosso tema hoje é Amizade Não podíamos deixar de referir Não podíamos deixar de referir a nossa amizade que temos todos os 4 fantásticos magníficos que quisermos chamar e o nosso tema e o nosso tema da amizade é... um... um espaço que nós encontremos internamente para podermos crescer também um pouco mais tanto que nós próprios adultos como com as nossas crianças Então... a sessão vai causar o nosso instrumento musical no chão e vamos começar com a nossa salvação ao sol está bem? três vezes e a nossa salvação ao sol vai ser o nosso aquecimento para o início da nossa atividade está bem? Então... um... dois... três... vamos começar... 喝! Vim aqui Sine! E esta terra também ouvi os baorem que a descaparado minha terra vou cheirar olha o sol follow que lindo está então vamos passear oh ligada sol amigo vim aqui para-te saudar outra vez?! Vim aqui saudar o sol e esta terra também Foi os pés para descansar e a terra vos cheirar Olha o sol que lindo está e deu para vos passear Obrigada sol amigo, vim aqui para te saudar Ei boa! Já me conheço. Pois quero fazer o rápido. Quais chegar o rápido? Muito rápido! Pois não quis chegar ao meu tapete. Não quis chegar ao meu tapete. Pões mais em cima. Então, rapidamente! Vim aqui na terra do céu. Vim aqui na terra da terra. Vamos passar a terra com a terra. Vim aqui na terra da terra. Um abraço pronto. Terminamos assim um abraço. Ok. Pode ajudar a gente. Cuidado. Então, terminamos o nosso aquecimento, a nossa salvação a sol. Vamos passar para o próximo jogo. E o próximo jogo? Bela? O jogo é salva o teu amigo. Então, salva o teu amigo. O nosso amigo. Hoje vai ser o Tomás. Ah! Vamos salvar o Tomás. Sim, porque o Tomás é o nosso menino. O nosso menino, não é Sachu? Sim, um homem de menino. Então, o Tomás está aqui. Do outro lado. Vamos salvar o Tomás. Há tempos. O que nos separa é um lago. Vamos imaginar que é um lago. Um lago. Um lago. Sim. E tem umas criaturas dos animais assim, que não são muito simpáticos. Uns corcodiles. Todos cheios de fome. Pronto. Os corcodiles, cheios de fome. E então, nós temos que utilizar dois arcos. Mas aí em casa não podem utilizar outro objeto. Pode ser almofadas daquelas baixinhas. Ou outra coisa que se lembre. Ou por exemplo, um cartão, não é? Exato. Deixe que vocês consigam ficar todos dentro desse cartão ou dessa almofada. Está bem? Se uma variedade for muito grande. Podem até fazer equipas. Equipas. Exatamente. Nós vamos só fazer uma equipa, porque somos só quatro. Neste caso, três. Vamos só voltar mais. E então, os arcos é aquilo que nos permite andar sobre a água. Ok? E os corcodiles vão-se adorar assim. Ok? E então, vamos colocar o arco, como nós vamos plantares. E então, com o trabalho de equipa, todos temos que estar dentro do arco. Certo? Sim. Ok. Agora, eu transporto o outro arco. Vamos passar um outro elemento aqui. Vamos usar o arco. Tem que ficar juntinho a esse. Está bem? Tem que ser que ficar. E vamos saltar no arco. Muito bem. Aqui. Olha, eu tenho os corcodiles. No meu lado. Boa. Boa. Vamos saltar o nosso amigo. Vamos saltar o nosso amigo. Vamos mesmo? Vamos. Vamos, Soutu. Isso mesmo. Agora, vamos ficar com os quadros cá dentro. É, agora é a parte mais difícil. Mas mais girar. Mas mais girar. Mas mais girar. Ok, Tomás. E agora? Tem mesmo que sair para fora. Temos que ir para ir buscar o Tomás. Vamos. Vamos. Ponto o Tomás cá dentro. Ok. Todos juntinhos. Vamos lá. Vamos lá. Agora sou eu que vou tirar o arco. O nosso arco é o nosso barco. Batadinho, Sussu. Isso. Agora foi Sussu. Passa para a frente. E agora fiz um pouco mais. Estás com o time mais? 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 Está bem? Ok. Para a frente. Para a frente. Sussu. Vamos lá. Dá o outro lado. Dá o outro lado. Isso. O arco é grande lá. Lente. Muito bem. Sussu. Olha. Isso. Mais uma vez até ficarmos fora do lago. Sim? Se forem muitos aí em casa, como disse a Bela. Vai para o passeio. Se forem muitos aí em casa, vamos lá de sair. Se forem muitos aí em casa, vocês fazem equipas. E vão salvar o vosso amigo. E podem fazer isto às vezes que vocês sentirem. Nós aqui temos estes arcos que são desmontáveis. Não é? E que também é fácil de poder arranjar. Agora, mas está a altura da quarentena. Está tudo fechado. Encontra-se em lojas de crianças. Estudos para crianças. Mas não interessa se não estiveram lá. Podem arranjar outro material qualquer. Um pano. Ou dois panos. Sempre com dois para irem passando para lá e para cá. E terminamos assim o nosso fal de vidas. Não é? Porque. Pronto. O Tomás agora vai dar a habilidade de fazer o mula mula. Perfeito. Sim? Ah, eu fiz o mula. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. E pronto. E como o nosso tema é a amizade hoje. Não é? Como o nosso tema é a amizade hoje. Vamos fazer aqui uma coisa que vocês gostam muito do mioga. Que é trabalhar a paz. Então. Vamos imaginar coisas que vocês possam fazer a paz. Eu vou começar. Eu vou começar. Igual o Máger. Eu vou começar a sugerir a postura do carro. Qual é a postura do carro? É assim. Não. 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 Isabela, qual é a nossa cabla? A postura do carro. Então. A postura do carro. É aqui atrás de mim. Aqui atrás de mim. Mais com as costas. Isso. Assim. Muito bem. Isso. Exatamente. Vá lá. A postura do carro. Como é que o carro se faz? Vamos pôr os nossos braços no volante. Isso. De cima para a frente. Ok? E então agora vamos virar todos para a direita. E depois para a esquerda. E agora vamos trovar rápido. E agora levantar. Muito bem. Agora para a frente. E agora para trás. E agora para trás. Muito bem. Isabela, diga lá. Outra gestão de postura à pares. Agora vamos fazer as árvores. Exatamente. Exatamente. O carro se fazia com o pé de uma árvore. O carro se fazia com o pé de uma árvore. E agora vamos ficar com o pé de uma árvore. E agora vamos fazer as árvores ao mesmo tempo. Não. Eu não vou conseguir segurar. Temos para que elas façam. Sim? Ou seja, troca a perna. Não. A outra perna. Esta fica esticada. E esta fica aqui. A outra perna. E agora assim. E agora assim. E agora assim. Sim? Ai. Agora troca a perna. Com as coisas para os dois lados. Pois. Com os dois lados. Com as coisas para os dois lados. Ai. Estão a perna. Estão a perna. Ok. Agora para este lado. Olha. Faz assim. Mas mais fácil. Assim. Com o pé em baixo. Sim. Isso. E o nosso braço cai assim. Para o coração. Então. Muito bem. Vamos lá. Pronto. Agora fazemos um lado a suzu. E assim. O que é? Então agora vamos fazer um bailarino. Ai. O bailarino é muito chico. Como é que é o bailarino, sessão? Tu gostas tanto de dançar. Como é que é? Boa. É também um obstáculo. É também um obstáculo de equilíbrio. É também. Lá está. Bailarino. Olha. Assim. Não. Olha bem. Pões assim. Um pé à frente. O outro vai para trás. E agarras. Lá atrás. Vai subir. Olha. Agora vamos fazer aqui assim. Mais para a frente da câmera. Sussurra. Com calma. Estuda. 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 Estudor. Estuda. 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 Muito bem! Então fazemos o baloiço para terminar. O baloiço é assim, assim, baloiço, sussu, calma, sussu, sussu, estes já são muitas gravações, calma, respira, costas com costas, não. Agora, mãos passadas para a frente, dobra, dobra, Isabel, faz comigo quem foi mostrando já a sussu, porque a sussu quer fazer assim, muito rápido, e depois, não faz assim, olha, postura do baloiço, estão a ver, agora anda, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, sim, vamos fazer? Coloca-te um para vocês? Coloca-os! Não, olha isso! Vá lá, aqui, postura do baloiço, sim? Sim! Ok! No meio das tuas pernópolis, mete as mãos, à frente, no meio das tuas pernópolis, isso, vá lá! Agora eu puxo, e tu puxas-me. Boa, mano! Vai puxar-me! Muito bem! Isso mesmo, puxar! Para lá e para cá, para lá e para cá, isso, muito bem! E podem continuar a fazer aí em casa, as posturas todas que vocês quiserem fazer. Inventem, façam posturas em pé, façam posturas deitadas, façam posturas sentadas, como vocês quiserem fazer. É sempre usando a vossa criatividade e a das vossas crianças. Está bem? Então, vamos terminando aqui a nossa atividade, as nossas sugestões. Mais uma vez, agradecendo ao Câmara Municipal de Zizinho, a oportunidade que nos dá a nós, como profissionais, e de levar estas práticas e esta sabedoria, que é o Yoga, de uma forma tão bonita, que é o Yoga, de uma forma mais feliz, não é? Não com aquela prática tão séria, e é uma forma de mostrarmos os valores. Nesta altura em que estamos mais fechados em casa, são ferramentas que vos deixamos para fazerem com as vossas crianças. Podem fazer outras coisas, podem colocar vídeos das vossas práticas no Facebook da Câmara Municipal. E também, assim, nós temos um feedback que vocês realizam, não é? E ficamos muito contentes com isso. Queres dizer alguma coisa, Isabel? Acho que devíamos só, agora, a Floresta Encantada. Sim. Para terminarmos com... Está bem. E então, eu vou ser uma fã. E também vos vou salvar, pois depois é só o Jogos de Salvamento. Depois é só o Jogos de Salvamento. E então, vocês vão deitar-se no chão. Está bem? Não vai não queiram, assim, descontraída. Desculpa, queridamente. Ok? E então, vamos deitar-se no chão. Vocês tenham ido, passearam, visitaram um bosque. Estavam cansados de encontrar uma clareira. E decidiram deitar-se no chão para descansar. Que faz a minha inspiração profunda. E ao inspirar, fecham os olhos. O jatulado, o sol da Terra. Vistam começou a lhe deitar-se. Muita sola. Vistam do coração. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.